O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou hoje que o compromisso com a democracia e com o Estado Democrático e do Direito não se faz sem absoluto respeito ao Poder Judiciário. A declaração foi dada em meio a mais um momento de tensão institucional entre o governo do presidente Bolsonaro e o Poder Judiciário. O assunto é pauta para o jornalista José Maria Trindade. Salve! E nesta disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, já decidiu de que lado está. Resolveu blindar ministros do Supremo e Tribunal Superior Eleitoral. Ele responde a todos os ataques às urnas eletrônicas e fala claramente de que há um perigo de influência durante o processo eleitoral. Olha, as críticas e ataques às urnas eleitorais não são exatamente ataques ao Judiciário ou ao Tribunal Superior Eleitoral. A urna não foi eleita ou indicada por ninguém. É apenas um instrumento de votação e não o processo eleitoral. Mas mesmo assim, o presidente do Senado decidiu sair em defesa dos ministros do Supremo e do TSE. O senador Lézier Martins decidiu apresentar o projeto muito importante, que cobra a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal e quer ouvir o ministro Alexandre de Moraes. Ouvir, convite e não convocação. Olha, se o Senado pode mais, pode menos. Os senadores podem vetar e aprovam indicações do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal. Mais do que isso, a Constituição dá o poder ao Senado Federal de fazer o impeachment de ministro do Supremo. Portanto, seria normal, coerente, que o Senado pudesse fazer a mesma coisa, ou seja, interpelar e ouvir ministros do Supremo. Mas o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, não quer colocar esse assunto nem em votação para a decisão do plenário do Senado. Ele banca essa posição e paga caro demais na política interna em Minas Gerais. As reclamações aumentam e os protestos também. É por isso que ele anda irritado. De Brasília, José Maria Trindade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto